O irmão Zanebuniano Salão Putina batilante O irmão Zanebuniano Salão 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Está, 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 está Indiferente Herausforder Viver 코로나 2 No para não ficar desculpado E nasce um e 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 Cic-ceam-te, corda, cic-ceam-te, cac-te-ba Bunduri, bunduri Um, dois, três, dois, dois... Venha, 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 venha... Vou lounetá submirar Edirar Edirar Hei, 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 He Número 1, sai que te merece alasó Lúpez 2, bravo! Salurita, babó dan sobrou de Imbanasa Não, 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 não Eu te escurei, Mateo A venida tendo mea Da-da-da-da-da-da-da Da-sa-sa a brigada mea Da-da-da-da-da-da-da Não se importe na misto E o viação do Mateo E o Milan, e o Milan, milan, milan number one E o Mateo Junior, sei que te flores alas E o Milan, e o Milan, milan number one Mateo Junior, sei que te flores alas I love you, I love you, I love you